O setor possui muitas empresas que podem operar em comércio exterior mais além de exportar. Nós enxergamos, na verdade, uma ampla gama de empresas, entre empresas que podem adentrar no comércio exterior e empresas que devem e podem já se internacionalizar. A gente enxerga isso como instalação de base produtiva, de montagem, enfim. E uma estratégia bem, nos parece mais simples, através do serviço. O projeto BMS, Basel Machine Solutions, que é o da PECS com a BIMAC, ele cursa todo esse processo. Desde trazer a empresa e começar a exportar, até ela se tornar uma empresa, vamos dizer, internacionalizada, mas muitas vezes sem fazer o processo final, que é a instalação, que é a montagem de uma unidade produtiva, preferencialmente, no mercado externo. Então, o Intercon vem, justamente, preparar a empresa para dar esse último passo. Muitas empresas acham que devem, mas não estão prontas. Muitas empresas estão prontas e acham que ainda não devem. Muitos acham que devem, estão prontas, mas falta um pouco de conhecimento e um pouco de informação entrelaçada entre a academia e a prática, vamos dizer, e os negócios. Então, o nosso ponto com o Intercon é entrelaçar todos esses pontos e fazer com que essas empresas se tornem empresas mais tranquilas, aptas, preparadas e seguras para fazer o processo final, que é montar uma unidade, que é, assim, passar a operar fora do Brasil. Bom, a indústria em si, a participação do serviço, vem aumentando, ano a ano. Isso é normal, isso é comum, isso é uma situação onde o cliente busca mais do que o produto, mas a tranquilidade do pós-venda, a tranquilidade de você ter uma retrofit, uma atualização do seu produto dentro da vida útil daquela máquina, daquele equipamento. E o serviço é a forma mais, vamos dizer, mais simples e, ao mesmo tempo, mais atraente para o cliente lá fora. Por quê? Porque nós tivemos hoje uma questão de custo Brasil, e a questão de competitividade, se não estamos bem em câmbio, etc. Então, o preço, hoje, na atual conjuntura, não é o nosso forte. Então, quem faz preço hoje não presta um bom serviço, não vou citar nomes, não presta um bom serviço. E é no serviço que nós estamos trabalhando esse diferencial do Brasil. E é através do serviço, lógico, não só através disso, mas o serviço é uma das formas que tem um diferencial de marketing e que também simplifica o processo de estar lá fora. Então, a empresa pode montar uma unidade de pós-venda, que depois passa a fazer pequenas montagens, grandes montagens e depois produção local. Então, dentro da realidade B2B de máquinas e equipamentos, que é um setor pesado, vamos dizer assim, questão de investimento, equipamento, etc, etc, o serviço, cada vez mais, como na indústria em geral, se mostra uma forma de você fazer seu diferencial e de você também ter um caminho, um dos caminhos para você, esse celular internacional. Então, hoje em dia, podemos dizer que no faturamento do setor, algo entre 40% e 50% vem do serviço. Então, por exemplo, se você é um contrato de manutenção, em 10 anos você paga mais duas máquinas, nesses 10 anos. Então, você vai de três máquinas em 10 anos. E tem contratos muito mais duros, mais custosos ainda, mas é vantajoso para o cliente. Na verdade, as empresas, a maioria das empresas, elas estão focadas no mercado interno, que está passando por um momento ruim, para ser eufemista. Então, a situação da empresa, do empresário, do grupo decisor, ele está com um grupo de decisões restritivas. Ele não está pensando em avançar. E justamente é um momento que também, em todos os momentos, você exportar e se tornar internacional é bom. Mas, esse é o momento mais difícil, mas, ao mesmo tempo, o momento mais interessante. Porque a empresa consegue ver claramente oportunidades externas, que vão trazer para ela um equilíbrio melhor operacional, de custos e de escala, num momento crítico. Lógico que esse voo externo, para quem está num momento, vamos dizer, recessivo internamente, e não é para todos. É preciso realmente abrir a cabeça, abrir um espaço, uma visão, um horizonte, para que ela veja isso. As empresas que estão hoje no Intercom, elas estão vendo isso. E outras mais que nós estamos trabalhando, que nós estamos verificando oportunidades de mercado lá fora, e oportunidades já de médio prazo, também passam a enxergar isso. É um processo de conscientização e de mudança de cultura. O brasileiro não tem um empresário, em geral, não só de máquinas, mas não é uma cultura exportadora que esteja presente em todas as empresas. O Brasil ainda é um player novo nesse processo. Se você pegar, historicamente, 300, 400 anos de mundo, é até 500 ou mais com China, que ainda dominava no passado, você vê que o Brasil é um novo player. Esse novo player está aprendendo a duras penas, teoricamente, em alta velocidade, para conseguir alcançar melhores posições num jogo que já é jogado há mais tempo. Então, é uma questão mesmo que nós temos que correr. Nós temos que correr muito para que as empresas passem a enxergar isso. O Intercom é uma grande ferramenta que, vamos dizer assim, já pinça empresas que têm essa visão e, então, vai ajudá-las a fazer esse processo. O esforço todo por quê? Porque os países que, vamos dizer, que têm uma economia forte no planeta, todos eles produzem bens de capital. Então, há uma ligação direta entre tecnologia, capacidade e bens de capital. Então, para nós, esse esforço é válido nesse sentido. O Brasil montou essa base em princípios de mercado fechado. Hoje, nosso setor é um dos mais abertos, na verdade, mais aberto que a matéria-prima, que é um descompasso tributário, na escalada tarifária. Mas, de qualquer maneira, esse esforço é válido porque é um setor estratégico para qualquer país. E o Brasil tem, está perdendo, como está perdendo outros setores também, e se perder, não vai conseguir reconstruir. Então, isso é importante para esse esforço ir para fora, que é muito melhor do que consolidar internamente e reduzir o número de empresas. O Brasil tem, está perdendo, não vai conseguir reconstruir.